Final de semana chegou mais uma sexta-feira e, gente, uma sexta-feira de muito calor, né? Aqui a mínima hoje foi de 26 graus e a máxima chega aos 40 graus. Vamos lá pra fora pra saber como que tava o tempo aqui em Três Lagoas hoje, na manhã desta sexta-feira. Olha aí, imagens feitas pelo nosso cinegrafista Max Silva, né? Tempo aberto aqui em Três Lagoas, sem vento nenhum, nenhum. Eu costumo dizer que quando nós vamos pra capital ou até mesmo qualquer cidade aqui perto, né? Tem pelo menos um ventinho, mais Três Lagoas, é isso aqui que vocês estão vendo, ó. Mal mexe as folhinhas, não tem vento, tem muito sol, céu aberto e, claro, gente, muito calor. 40 graus hoje, mas o final de semana promete, viu? Ontem o calor foi tão intenso, gente, em Mato Grosso do Sul, né? Que um trabalhador morreu após sofrer aí um mal súbito enquanto capinava um terreno. E esse caso, gente, foi registrado em Bataguaçu e lá no período da tarde, quando ocorreu essa situação, né? A temperatura estava superior a 40 graus Celsius. Pois é, a morte desse trabalhador já é considerada a primeira no estado em decorrência desse calorão. É por isso que nós sempre, né, costumamos dizer aqui água o tempo todo, né? Cuidado com os idosos, com as crianças, com os pets. Se você aí em casa puder colocar uma toalha molhada, né? Um balde, uma bacia com água, já ajuda aí na respiração. E quem puder também, né, não ficar exposto ao sol neste período, é muito bom, né? Muito bom, porque assim, esse trabalhador, infelizmente, teve a sua vida aí, né, finalizada por conta de passar mal diante desse calor. Então, fica aí, né, todos os cuidados pra você ir de casa, pra você que nos acompanha. É triste dar uma notícia dessa, mas não temos o que fazer, né? É só nos cuidar mesmo. E olha, vamos saber como que fica as previsões, né? As temperaturas para amanhã já está aqui no nosso painel. Três Lagoas, no Sabadão, mínima de 27 e a máxima, olha aqui, ó, 42 graus. Brasilândia, igualzinho, mínima de 27, máxima de 42. Água Clara, mínima de 24 e máxima de 39. A Aparecida do Tabuado, por lá, a mínima é de 25 graus, né? E a máxima de 39 graus. Paranaíba, mínima de 27, máxima de 41. E inocência, mínima de 25 e máxima de 40 graus. Então, olha, muito quente aqui no nosso estado. Vamos nos cuidar, né? Vamos tomar bastante água aí, pra gente prevenir que aconteça algo, né, mais que acabe, né, levando a gente para o médico, né? A gente tem aqui, passar aí por alguns perrengues.